Hoje a gente vai aprender a segunda voz da música Coração na Cama, da dupla Hugo e Guilherme. A música mais atual aí, mas uma música muito bacana, né? Então, gente, essa música vai entrar a segunda voz nessa parte aqui, né? Onde está o meu amor? Onde está o meu amor? E daí pra frente tem a segunda voz até o final do refrão, tá? Então, ó, as primeiras notas da segunda voz, né? Onde está o meu amor? Onde está o meu amor? O tom dessa música, gente, é só o sostenido, certo? Eu coloquei o capotrasco na primeira casa aqui, né? Pra facilitar aqui, fazer os acordes abertos aqui, com mais cordas soltas, né? Então, primeira nota da segunda voz. Onde está o meu amor? Sol sostenido Lá sostenido Sol sostenido Certo? Onde está o meu amor? Vou cantar aqui pra vocês tudo certo, a estrofa completa. Depois eu venho mostrando por partes, mostrando as notas aqui no violão, tá? Vou falar também dos intervalos que foram usados nessa música aí, tá? Já então fica até o final aí pra vocês conseguirem. Onde está o meu amor? A gente fez Essa bandida roubou o coração na cama Ele antes diz que ama Depois te esquece de vez Galera, então vamos lá. Eu já cantei duas vezes aí o refrão, né? Eu vou mostrar as notas da segunda voz, tá bom? No violão, somente a segunda voz. Depois eu faço o dueto E depois eu mostro os intervalos que foram usados. Fechou? Então vamos lá, gente, ó. As primeiras notas vão começar pelo sol sostenido, tá? Lembrando que o tom da música é sol sostenido Eu tô usando o capotracho na primeira casa aqui, tá? Ok? Vamos lá. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá mudando outro corpo do jeito que a gente fez Beleza? Vou fazer mais uma vez, tá? Pra fixar bem aí. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá mudando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Olha a tercinha. Sacou a tercinha? A segunda parte Essa bandida rouba o coração na cama Olha a tercinha. Olha a tercinha. Olha a tercinha. Essa bandida rouba o coração na cama De novo aqui, tá? O refrão completo, né? Aquele prézinho refrão Quase entra no refrão mesmo E depois já entra no refrão de novo Até o fim, direto, sem parar, tá? Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá mudando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Galera, a segunda voz da música é só isso Certo? Somente isso. Não tem nada mais. Então agora, gente, é o seguinte, ó O dueto É o seguinte, ó Não tem nada mais. O tá pendurado na boca É o seguinte, ó O conhecimento do jeito que a gente fez O 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 que a gente fez Com a gente fez P América E o que a gente fez vocês conseguiram sacar assim como fica o dueto aí né isso aqui é a primeira e segunda voz só que tocada né E aí agora eu já vou falar para fazer mais uma vez tá eu vou fazer isso aqui mais uma vez para ficar mais retinho mais limpinho tá E aí depois eu vou mostrar vou falar para vocês os intervalos que foi usado que foram usados em cada parte desse dueto aí tá bom e eu vou e só adiantando para vocês que a gente usou aqui maioria intervalo de terça que é a base da segunda voz depois mais uns trechinhos assim sexta e teve um trecho bem curtinho quinta vamos lá o Deus né e deu para entender aí é o dueto vocês conseguiram sacar né que as nossas as nossas A notinha mais aguda aqui é a primeira voz e a notinha mais grave é a segunda. E só no finalzinho que a gente inverte. Que é aquela tercinha acima usada no falsete, feita no falsete, que vai para cima da primeira voz. Então agora eu vou fazer para vocês aqui, vou mostrar para vocês em cada trechinho desse dueto, quais intervalos que foram usados. Beleza? Vamos lá então. Primeiro trechinho, tá? Gente, isso aqui, esse trechinho completo, tá? Tudo em intervalo de terça, tá? O tom é sol sustenido, então a gente vai usar a escala de sol sustenido. Olha só o comecinho. Aí eu conto da primeira voz, eu conto 3 graus para trás da escala, para eu poder chegar nessa notinha aqui, a segunda voz. 1, 2, 3. Então por isso o intervalo de terça, né? Certo? Então o intervalo de terça, nesse comecinho, tá? Tudo terça aqui. Agora, A primeira voz fica fixa, tá pendurada, tá pendurada, tá pendurada, tá pendurada, tá pendurada, tá pendurada. Então nessa mudança aqui, é onde a gente muda o intervalo. Começa com o intervalo de quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Escala de sol sustenido. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem esse intervalo de quinta. Então a minha nota grave foi com mais grave ainda, então ela vai caindo. Aí virou o intervalo de sexta, né? Tá pendurada, tá pendurada. Nessa mudança da segunda voz aqui, ó. Tá pendurada, tá pendurada, tá pendurada, tá pendurada, tá pendurada, tá pendurada. Intervalo de quinta. Rá. Intervalo de sexta. Tá? Então aqui, ó. Então intervalo de quinta aqui. Agora daqui pra frente, vamos lá, ó. Tudo sexta. Somente aquele trechinho do intervalo de quinta. Aqui. Depois vira sexta e vai até esse finalzinho que eu fiz de novo, ó. Quinta, 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 sexta. Até aqui sexta, tá? Agora vai entrar um outro trechinho aí, tá bom? Então, ó, só recapitulando. Só recapitulando, ó. Terça no comecinho. Terça. Agora vem a quinta. Sexta. Agora vem o intervalo de terça. Terça o tempo inteiro. Você viu como um bom trecho da música é intervalo de terça? Terça, lá no começo e agora, né? Certo? Só intervalo de terça. E agora, o próximo trecho aqui, ele vai repetir, né? Essa bandida igual tá pendurada, né? Do trecho passado. Mas aqui agora é a mesma melodia, só vai mudar a letra, né? Quinta. Intervalo de quinta aqui, ó. Essa bandida igual tá pendurada, né? Agora sexta. Diga, rasga o coração na cara. E olha só que interessante agora. Que vem a tercinha acima, né? Então é o seguinte, ó. Vou mostrar agora os detalhes dessa parte. Começando por intervalo de sexta lá e quinta, né? De quinta e depois sexta. Quinta, né? Quinta agora, ó. Agora sexta. Primeira voz tá aqui, né? A segunda voz tá aqui. A segunda voz vai sair daqui, ó. Desse sol sustenido. E vai lá pro sol sustenido agudinho. Olha só, ela mudou uma oitava. Ela saiu do sol sustenido. Grave pro sol sustenido agudo. E a primeira voz se mantém aqui. Então, desse trecho pra frente, somente intervalo de terça, certo? Só que, nesse caso, terça acima. E aí